Mitsubishi faz a festa no grid e no pódio do Rali dos Sertões. Carros da marca ocupam 60% dos lugares nas largadas. Ponto positivo. Mesmo antes da largada, a Mitsubishi Motors já se consolidava como referência no Rali dos Sertões. 60% do grid de pilotos disputaram a prova com carros da marca. E o resultado veio no último domingo em Fortaleza, depois de quase 5 mil quilômetros atravessando o Brasil. A marca venceu em quatro categorias. A prova marcou a estreia da L200 Triton Sport R. O carro, desenvolvido no Brasil em parceria com o Spinelli Racing, entrou nas pistas no início deste ano na Mitsubishi Cup e teve os Sertões como seu grande teste. Mesmo sendo novo, o carro surpreendeu, segundo o piloto Glauber Fontoura, que conquistou seu quinto título de Sertões, dessa vez na categoria T2, ao lado da navegadora Minai Mi-Alt. Correndo com a L200 Triton Sport RS, a dupla Wagner Hong Kong e Joselito Vieira faturou o título da ProBrasil. A dupla disputa o Mitsubishi Cup e lidera a competição em sua categoria. Veteranos nos Sertões, Gunter Hülkman e Deco Muniz tiveram uma grande novidade para este ano. Correram a bordo do ASX Racing e terminaram em primeiro na categoria T1. Fechando o pódio da Mitsubishi, Nadmir Kaiser e Ricardo Amorim levaram a melhor na categoria Super Production. Música A organização do Rali dos Sertões teve à disposição 55 picapes L200 Triton Sport. Os veículos transportaram toda a equipe de staff durante a prova e também foram usados no levantamento e reconhecimento do percurso. Música A maioria dos carros percorre o mesmo caminho que os competidores, enfrentando as mais difíceis situações. Além disso, a Mitsubishi Motors leva um caminhão com diversos componentes de todos os carros de competição. Desse modo, as equipes não precisam levar peças sobressalentes para manutenção preventiva e podem retirá-las a cada dia nas cidades onde os sertões param, facilitando a logística no dia a dia da prova. Música Música Música